o salve é tudo beleza para que ele sai com mais um vídeo aqui de bem galera hoje vamos voltar com a série testando da dores né no meu lado de xbox hoje vamos testar o w2k17 vamos lá tá o brilho cheia cheia aí novo né 7 de abril 2020 ele aparece aqui as coisas né e vamos lá cara vou abrir aqui galera vamos ver testar esse game aí né você tem mais essa enrolação se você quiser baixar esse simulador vai estar na exceção tá como como você vai achar não vai estar o link de como baixar não vai estar o link para baixar o jogo vou deixar aqui mesmo vamos lá tá aí o jogo galera vamos lá né aí e o jogo rodando aí né ele para a música porque eu só venho não sei porque para a música e vamos lá testar o ano ano vamos lá ver se está funcionando e aí todos os caras o top ziggler black não sei quem é de um cena vamos lá vamos testar aqui não cena contra daí todo este bala o controle de miserável contra rome vamos ver se vai né vou deixar os em três e como sempre eu vou acelerar o vídeo né né porque não roda tão rápido aqui né e vamos lá e aí é em aqui eu não sei que há o sensação é é é Vamos lá pessoal agora né, vamos ver se vai rodar. Acho que vai dar o mesmo problema do 2017, do 2014 que eu testei ó, ó, vai dar o mesmo problema pessoal, mas vamos aí que testar o modo Royal Rumble, olha se vai né, vamos play, modo Royal Rumble, cadê, como é que é, Royal Rumble vamos testar o de 10 aqui né, se pegar nós vamos até o final, vamos lá, eu vou com, vamos com o Ajax, não, vamos com o Runs né, com o Runs, com o Cetroles, Cetroles, peraí não, não, volta, volta, ô mano, peraí que eu devo escolher a, se pegar, aí eu quero ser o primeiro, deixa eu tirar em 3 né, que nós já vimos, vamos lá, tá aí mano, você vê que tá rodando bem, bem básico né, não tá dando problema na interface do jogo, problema na coisa, não tá dando nada, vamos passar aqui né, e vamos lá, o que disseram no negócio que roda, o que disseram no, 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 como vai, que roda, tá aí galera, rodando aí ó, tô louco, peraí, opa, peraí, peraí galera, vai me derrubar já, sai velho, isso, boa, sai daqui mano, não, 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 oh velho, tá aí galera, rodando, meu, minha especificação, a configuração do meu PC vai tá aí embaixo tá, se vocês quiserem saber, aí galera, quando vem mais surpreensar fica mais lento né, normal, tá bom, eu sei disso aí tudo, sai daqui, vai ai, sai daqui, ai, vai pra fora, vai Macarena, peraí, ai, vai pra fora, vai Pera aí, pera aí. Tome esse chutão. Então tá aí, né, pessoal. Jogo rodando aí. Vou terminar o vídeo por aqui, né. Espero que vocês tenham gostado, né. Se você quiser baixar o Xenia, né. E jogar o modo só Royal Rumble. Porque não pega o modo normal. Não sei porquê. Mas aí tá aí, ó. Royal Rumble rodando, né. Tá rodando de bom no meu PC. Mas quando chega mais caro, fica lento. Vamos inverter aqui, mano. Mas esse jogo, ó. Muito top, velho. Ó. Nossa. Mas é isso aí, né, cara. Quero que eu traga um gameplay aqui, velho. Só jogando o Royal Rumble, né. Porque aqui só um tutorial. Aqui só é testando, né. Não tô jogando realmente. Aí vamos dar aqui, né. Tá aí, né, galera. Vou ficando por aqui. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.